Música Música Convido a professora Fadelli para que prefira algum estalto. Bom dia a todos e todas, colegas de trabalho. Eu cumprimento aqui o professor Cláudio Joaquim, nosso subsecretário. Cumprimento a Elayne, cumprimento a eleitora e a vocês, colegas que estão aqui conosco neste momento. Eu acho que, além do desafio cotidiano que a educação, que nós estamos vivendo em educação nos dias de hoje, a inclusão, eu considero, o segundo maior desafio nosso na contemporaneidade. A nossa capacidade real de incluir as pessoas é um desafio que nós estamos vivendo. Vivendo em nosso município, vivendo em cada escola, me dedicado a fazer de vocês que estão aqui hoje. E eu vejo que vocês são apaixonados pelo caso. Quem entra por essa história não sai ilízo, sai marcado e às vezes não sai. Vocês ficam. E vocês são pessoas com essa formação cada vez mais larga. A gente já está necessitando, não é, doutor Cláudio, cada dia mais oferecer a vocês formações nesse sentido. Formações para que vocês possam trabalhar cada vez melhor, cada vez mais. Porque vocês têm o que morre de melhor o seu nome que apaixona. E isso me conta. E me conta todos os dias. Cada vez que eu encontro com um colega, meu de trabalho, que atua na área da inclusão, ele é um apaixonado. Um apaixonado de bandeira, um apaixonado de carteirinha, um apaixonado que faz questão de mostrar sua paixão. E isso é fundamental para fazer educação, principalmente nos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Para mim é um grande prazer, para mim é uma grande honra a partir desse rápido momento que eu vou estar com vocês, para incentivá-los a continuar, para motivá-los nesse sentido, para dizer que contem com a Secretaria de Educação neste aspecto, que exijam de nós cada vez mais. Eu costumo dizer, Ricardo, os colegas, me põem na parede. Não me deem saída quando eu não estiver percebendo ou a Secretaria de Educação estiver percebendo. Porque nós também somos apaixonados. Neste momento, nós estamos dando a Secretaria de Educação em equipe de pessoas apaixonadas por educação. E esse grande desafio a gente mantém. Mas a gente não acerta sempre. Então, os nossos pares, que são vocês, precisam nos dizer, precisam nos apontar. E a gente entende hoje como um grande acerto, um grande momento da educação em cruzeiro. Então, quero parabenizar o Cláudio e todo o seu silêncio, aparentemente silencioso, nessa aparente tranquilidade, nessa humildade de pessoa, está aí o nosso doutor, cada vez mais contribuindo para a educação inclusiva no nosso município. Então, parabenizar a subsecretaria de ensino, nossa querida Graciane, seu goleiro, e o nosso querido doutor, minha equipe, que está envolvida nisso. Parabenizar a equipe do Cláudio, que com muita aluna se dedica. E, às vezes, gente, com as mesmas dificuldades que vocês têm nas escolas. Não pensem que nós temos melhores condições. Se quiserem, podem passar um dia conosco lá na CEMED. Está certo? Quero agradecer muitíssimo a parceria da Estática do Sá. São essas parcerias que fazem a gente crescer. Já me predispus ali como coordenador a nos tornarmos aplicação da universidade. Por que não? Eu acho que cada vez mais nós temos que nos aproximar e abrir espaço para que a universidade esteja dentro da escola, para que a escola veja a universidade. E essa parceria é uma parceria onde todos nós saímos ganhando. Agradecer aos nossos queridos da Camerata. Vocês são muito especiais e sempre dão um pão muito gostoso aos nossos encontros. Um bom curso para vocês. Sejam felizes também com o que vocês fazem. porque cada vez mais competência e potência é o que a gente pretende que vocês saiam daqui profissionais melhores. Muito obrigada e um bom dia de trabalho para todos nós. Está bom? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade e a todos, imensamente, a minha primeira secretária, a professora Marnelli, sem ela, se não seria possível. Muito obrigado, professora Marnelli, pela oportunidade. Meu querido amigo, professor Pedro, um professor que cada dia contribuiu com os seus ensinamentos. Eu sou um eterno aprendiz e aprendo todos os dias com ele. Eu até brilho, muitas vezes eu quero ficar próximo a ele, porque ele emana tanta inteligência, emana tanta competência, que eu acho que só se for no próximo eu não consigo pegar alguma dessas informações, desse amor que ele tem. Isso é muito bom. Então, professor doutor, obrigado. A querida professora Maria Delade faz parte de 20 trabalhos na Secretaria Municipal de Liberação e é responsável por ter conduzido essa parceria brindante e é uma parceria, eu tenho certeza, que será de longa data entre a Prefeitura Municipal de São Gonçalves e a Universidade de Cássio de Sá. Professor Maria Delade, muito obrigado pela oportunidade dessa parceria. Eu tenho certeza que nós vamos ter condições de avançar cada dia mais e levar não só cursos de tecnologias de assistência, não só cursos de educacionário, de medeção especial, nas crianças com deficiência física, mas também que a gente possa abrir diversos cursos de extensão ou começados até mais em um nível mais avançado no futuro para qualificar cada vez mais os nossos professores. Muito obrigado. E a todos vocês pela presença. Fico muito feliz, eu estava até perguntando com a professora Maria Delade, hoje é a nossa aula inaugural, e eu sou um pouco ansioso, e por volta das 9 horas eu tinha um público que me sentou elevado. Falei perguntando a professora Maria Delade, falei, hoje virão, será que eu consegui fazer a educação na internet, conseguimos fazer a educação na internet, indicando que o curso começaria hoje, preocupado, porque é muito importante essa aula inaugural. Daqui a pouco, a professora Maria Delade mostrará toda a casa, a Estalço de Sá, que vocês possam conhecer, que também será a nossa casa nesse curso. Eu acredito que hoje será um momento muito especial para todos nós. como a nossa igreja falou, eu não me costumo falar muito quando sou brasileiro, só gostaria mesmo de agradecer a todos vocês pelo momento. Muito obrigado a todos. Um bom dia a todos, eu gostaria de agradecer a professora Maria Delade, que, aliás, ela sempre toca quando descanso livre, não está sempre no dia. Ela sempre, quando chega lá no gabinete, ela, onde que eu tenho que assinar aqui? Ela gosta, ela sabe que a gente tem muitas barreiras, e precisa quebrar seus cabeleiros. Eu sou professor Paulo Jardim, que, ao longo de três anos, sempre busca renovar tecnologicamente na construção da área de educação, inclusive, aos obras adaptáveis. E agora, é um curso de educação de centro-pidencial à distância, na área, né, de tecnologia assistida. A professora, eu não tenho que dizer que é Adelaide Nunes, mas que tem que ser feito muito junto com uma professora da nossa equipe, que é a professora Jardim, que se conta ali. E também gostaria de agradecer muito a minha equipe, a professora Raquel, a professora Elie, a professora Elie, que também faz parte da equipe, que também nós estamos em educação, lá conosco, mil mestres, que pegam alguma coisa, ela vai lá, capacita, ajuda. Muito obrigado, por tudo. Enfim, então, a tecnologia assistida, na verdade, é a grande ferramenta para o professor que está em sala de aula com seus alunos. Porque, adaptar uma simples colher, ou criar um grande software, na realidade, servirá para fazer a autonomia do seu aluno. Essa é a grande meta da educação, inclusive, é transformar o seu aluno de forma independente. e aí está, até como assistida, é essa a ferramenta. Ela vai proporcionar, vai vislumbrar o professor de sala de aula a preparar esses materiais através das aulas apresentadas. Bom, muito obrigado e um papel especial que foi ter de nós aqui nesta semana e essa jornada que nós temos pela frente. Bom dia a todos. Em nome da Universidade de Estado de SAC, eu quero agradecer a nossa Secretaria de Educação, com calma de um professor leitura, por essa parceria também. No momento que eu peguei um projeto que o Cláudio me mostrou, eu achei que a minha luz não me importe, isso vai ser um sucesso. conhecendo a professora Juliane, a qual nós estamos fazendo as travas juntas, eu fui conversar com a Juliane e logo me apresentou a professora Elie. E eu peguei o projeto, falei com o Cláudio e o líder de literatura da Universidade que é representado pelo professor João Marcoso. Ele se interessou logo e pediu mandar rápido esse projeto. Nós fizemos uma parceria interessante, mas muito rápida com a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, mas eu estou vendo esse projeto que o sucesso vai ser maior do mundo. Peguei o projeto, caminhei, fizemos uma rápida reunião e constante a confiança na diretoria. E aí nós começamos a agradecer. Foi uma coisa muito rápida, né? Rápida. Acho que uma vez que eu estava bem fechada, sentamos a equipe, o Cláudio, Betoel, a Ellen, a Júria e fizemos rapidinho encaixando essas peças que estão envolvendo. Estão em um projeto desse que eu curso sempre presencial que vai acontecer pela primeira vez com a educação inclusiva e da tecnologia, onde nós vamos ter pontos presenciais aqui na Universidade de Estado de Estado de Estado em Laboratório de Informática e teremos a plataforma do professor Cláudio, né? O Joaquim que idealizou essa plataforma. Eu acredito que vai ser o seu. Mas se não, já está sendo. Porque já tive assim, outros municípios procurando já status que já souberam. É ver com a rocha outros. não, vamos ser depois do São Gonçalo. São Gonçalo vai mandar pra gente, não vai? Então, nós estamos levando o nome do São Gonçalo e a educação do São Gonçalo para os demais municípios e não só para os demais municípios que a gente faz esta empresa proposta para o Centro de Brasil e o Rio. Então, é uma muita felicidade que eu faço essa parceria e agradeço a Secretaria Municipal de São Gonçalo de Educação de São Gonçalo e a Universidade de Estado de Estado. doante o sucesso do nosso sistema presencial. Obrigada. Com vocês, a camerata da Orquestra Municipal de São Gonçalo, na qual eu sinto muito orgulho. pra viver, pra ver, não é preciso muito, não. Atenção, a lição está em cada gesto. Tá no mar, tá no ar, no brilho dos seus olhos. Eu não quero tudo de uma vez, não. Eu só tenho sempre desejo. hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine muito bem. que o dia Amém. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Viratã Santos, do curso de Administração e coordenador do Campus R9. Dá um tchauzinho assim, professor. Palmas para o professor Viratã, agradeço a sua presença. Obrigada. Antes de darmos a palavra às nossas palestrantes oficiais da manhã de hoje, eu convido a gestora Adriana Guedes. O Flávio Jó aqui que me convidou para poder falar essa poesia, declarar. Eu gostaria de me apresentar não somente como gestora, mas como mãe de um aluno da rede com deficiência múltipla e de uma professora de apoio especializado da rede também. Tecnologia assistiva. Ferramenta poderosa na sala de recursos, na sala de água. Conhecida pelo profissional através de leitura, curso, de formação e informação, interesse e disposição. Quando temos em nossas mãos, na mente e no coração recurso, visão, ação, geramos transformação. Comunicação aumentativa alternativa. Todos podem se comunicar. Aumentamos então as possibilidades e ampliamos os horizontes. Esta é a nossa melhor alternativa. Construção de leitura escrita. Significado. Tiramos então os obstáculos e todos se sentem valorizados. O recurso está em nossas mãos. O que estamos fazendo então? O papel da escola é a garantia de direitos. Queremos desenvolvimento pleno e autonomia. Isto dia após dia. Queremos um atendimento educacional especializado de excelência. Que faça a diferença. Que todos se dissemirem apaixonados por inclusão, por humanização, por educação. Inclusão, educação da educação. Momento de construção. Teneira que mostra os corações. O computador é um indispensável recurso de comunicação. Tecnologia de conta. A serviço de todos. Se tivermos interesse e conhecimento, podemos tirar o melhor proveito. Mas se usarmos de forma inadequada, iremos danificá-lo. Comparando com o ser humano, extraímos uma bela lição. Quando queremos, facilitamos. Somos aprendentes e participantes no processo de inclusão. Só depende de cada um de nós. Respeitando e acreditando as singularidades e potencialidades, alcançamos felicidade. Curso de tecnologia assistiva. Nossa melhor alternativa. Muito obrigada. Convido, então, as professoras Juliane Ferreira e Elie Ribeiro, que nos apresentarão a emenda e a base contemporânea desta formação, com a parceria da Universidade do Estado de Sá e da Prefeitura Municipal de São Gonçalves. Sejam bem-vindos. Duas coisas, eu acho, que são muito importantes para nós que vamos ficar nesse curso. A primeira é que é a distância. E o curso à distância, a gente precisa ter responsabilidade. Ninguém quer ficar vigiando se você leu ou se você não leu, se você viu o vídeo, se você não viu. Então, é um curso para pessoas que têm maturidade. É a primeira vez que nós vamos fazer um curso desse na rede e eu imagino que dê certo. Uma outra coisa importante desse curso, além de ser a distância, que a gente precisa ter mais compromisso, eu sei que todos os professores e todos os cursos de formação sempre falam. É muito difícil, né? Depois do meu horário de trabalho, eu chego em casa, ainda tenho a casa, ainda tenho a maria, ainda tenho os filhos, ainda tenho a roupa, a louça, enfim, tudo de casa, né? E a ideia do curso à distância pode e deve facilitar muito a questão da formação. Uma outra coisa importante é que é uma introdução na tecnologia assistiva. Então, não vamos sair deste curso lá, dia 28 de novembro, que é o último dia, sabendo tudo sobre tecnologia assistiva. Nós vamos saber há quantos anos dá tecnologia assistiva no Brasil, o que é que se tem que pode fazer, o que é que é muito caro, que está difícil de enxergar perto e o que é baratinho, que a gente pode fazer com chinelo de dedo velho, né? Com um pedaço de barbante, já está na mão e fazendo. Tecnologia assistiva pode ser isso tudo. Introdução à tecnologia assistiva é um começo. Nós vamos ter ideia de cada coisa, ver o Dogebox, ver outros programas, conhecer a comunicação alternativa, mas não vamos aprender tudo sobre tudo isso, né? Vamos ter uma passada. Eu queria agora deixar a professora, não sei se você quer. Bom dia. Só vou fazer uma introdução. Gente, bom dia. Eu sou a professora Elie, ministro do curso da noite de educação espiritual e autismo e a gente tem uma atuação especializada. Eu gostaria de agradecer a professora Elie. Eu queria dizer primeiro, agradecer muito, né? A Secretaria de Educação, a Estácio Sá, por essa oportunidade, porque eu estou nessa luta com relação à inclusão há 15 anos. E desde quando eu entrei, eu sempre percebi que a maior dificuldade era a questão da capacitação do professor. Eu encontrava muitos professores que falavam assim para mim, eu não sou capacitada para isso, como que eu vou receber esse aluno? Então, eu vejo, aí eu falo para as minhas alunas o seguinte, primeiro passo, aceitação. Eu aceitei o meu aluno, eu busco conhecimento. Isso também é fundamental. Por que eu estou falando isso? Por mim própria. Eu passei de um projeto de severos deficientes, né? Deficiência severa, assim, eu tive que buscar muito. Então, a única questão é que a mim faz o retorno. Eu tinha sido pequeno, era cadada, casa para cuidar, trabalhava de emprego e chegava a noite em casa, eu fazia tudo e depois ia para o computador. Incomodava algumas pessoas, mas era a minha saída, era o meu buscar, era a maneira que eu conseguia de me capacitar. Com isso, gente, eu perdi as contas. Eu fiz três especializações à distância, fui doutor à distância, pelo MEC, pela Universidade do Ceará, e vi o quanto eu percebi que a minha vivência, a minha experiência estava sendo muito gratificante. E foi aí que eu busquei essa capacitação, a formar professores. Eu sempre falei onde eu estive, na minha caminhada, eu falava, gente, é fundamental a capacitação. Agora, a gente tem que querer, a gente tem que buscar. E eu acho que, eu estou muito honrada em participar desse projeto, é um projeto piloto, que eu acho que já vai deixar ele ser pronta em uma semana. E eu acho que esse é o pontapé, e que vocês multipliquem essa experiência de vocês. porque é muito importante a gente se capacitar. E quando a gente tem uma tecnologia assistiva, eu vejo um dos maiores recursos para a criança com deficiência. É fundamental a gente ter dentro desses recursos acesso à tecnologia assistiva, oferecer isso para os nossos alunos. Então, assim, eu acho que a gente está começando bem legal, de uma maneira bem tranquila, e oferecendo o que há de melhor, tá? Agradeço a vocês essa oportunidade, agradeço aos meus alunos que estão aqui, que acreditaram mais uma vez em mim. Obrigada, Beto, por essa oportunidade, tá bom? Deixa eu falar agora dos conteúdos. Deixa eu chegar pra cá, né? Bom, tecnologia assistiva. Toda vez que aparecer TA, gente, é tecnologia assistiva, tá? Vamos, acho que tem que começar a se familiarizar, que está no curso. O módulo 3 é a introdução às diferentes maneiras de utilização da tecnologia assistiva no ambiente educativo. No módulo 4, interações geradas a partir da TA, tecnologia assistiva, e novos modelos educativos. No módulo 5, recursos de acessibilidade ao computador, tecnologia assistiva, inclusão escolar, e universo informático. E no módulo 6, legislação brasileira de tecnologia assistiva, o plano nacional, a convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência, e decreto 6.949, de 2009. E agora eu vou mostrar pra vocês a plataforma Sopra, a plataforma que acompanhará todos nesse encontro virtual. Eu defini utilizar a plataforma Sopra, porque também é gratuita, não vai ter custo algum, e ela deu diferencial. Ela parece um pouco uma rede social, aonde vocês poderão conversar com o chat, poderão trocar mensagens, poderão desenvolver uma série de atividades, que de repente não seria tão comum na plataforma Moodle. Então eu vou mostrar pra vocês um pouco sobre a plataforma Sopra. Ah, e o nome? Por que que é Sopra? Não. É uma homenagem que eu faço a Sócrates, Platão e Aristóteles. Por isso que é Sopra, Sócrates, Platão e Aristóteles. Bem, está aqui a parte inicial da plataforma Sopra. Aqui eu tenho os materiais que já foram disponibilizados, os cursos que estão disponíveis. Falar em cursos que estão disponíveis, esse é o primeiro, mas aqui nós queremos dezenas de outros cursos, aqui na plataforma Sopra, para atender toda a demanda. Estudamente, a gente vai precisar de cursos, não só também para progestores, mas também para alunos, a rede municipal, cursos específicos, para ajudar na formação de nossos alunos. Bem, vocês vão receber um e-mail, que será o e-mail de vocês, o login, e uma senha. Um e-mail de senha, vocês vão vir nessa parte aqui. Onde está o e-mail? Vocês vão colocar o e-mail de vocês, vou colocar o meu. Bem, entramos aqui na plataforma Sopra. Vocês vão reparar aqui na parte esquerda, nós temos os amigos, que vocês vão poder associar, escolher os amigos. Quando um amigo estiver online, vocês vão poder conversar. A professora Juliely, por exemplo, vai utilizar bastante a plataforma. Quando vocês virem, a professora Juliely online, opa, já posso tirar uma dúvida online com ela. E, depende de você entrar na sala, estudos ou não, vocês já podem conversar. Então, a plataforma Sopra é como se fosse também uma rede social. E eu tentei simplificá-la, para ser o mais simples mesmo possível, para ser o mais fácil a utilização. Então, eu diminuir a maioria dos recursos, que estavam disponíveis inicialmente, para que vocês possam ter uma plataforma limpa e fácil. A plataforma Sopra também tem um diferencial em relação à plataforma Moodle. Vocês vão responder dois questionários, a partir de amanhã. Um questionário sobre inteligências múltiplas, e um outro questionário sobre estilos de aprendizado. com isso, o computador vai fornecer o material pedagógico com base às inteligências e nos estilos de aprendizado de vocês. Então, vamos imaginar que eu tenha mil alunos estudando na plataforma Sopra. O curso será oferecido de forma diferenciada para cada aluno, de forma automática. Então, o que a professora Adriana verá, depende de diferente da colega professora que está ao lado. E assim por diante. O computador vai sempre tentar adaptar a seu estilo de aprendizado. Algumas pessoas gostam mais de estudar vendo vídeos. Outras gostam mais de ler. Então, se gostam mais de vídeo, o computador vai identificar para as inteligências múltiplas, e o estilo de aprendizado, e vai começar a colocar mais vídeos, ou pelo menos vai colocar na ordem mais vídeos. Mas eu gosto mais de ler. Então, vão vir mais textos como sugestão de atividades. Então, é importante que vocês preencham os dois questionários para que o computador identifique. Então, vamos começar só para destacar alguns pontos por que nós elegemos também a plataforma Sopra. E todo esse material, ele ficará disponível também no YouTube. Todos os vídeos estarão disponíveis no YouTube. Onde vai colocar todo o material da Prefeitura, o Municipal de São Paulo, em parceria com a Estácio, disponível gratuitamente na internet. em módulos abertos, para quem quiser utilizar, mesmo que ele esteja estudando o curso, está o material disponível para que eles possam utilizar. Bem, vamos direto com... Eu entrei na plataforma, vai aparecer aqui embaixo, aparecerá para vocês, o curso está disponível. Introdução à tecnologia assistiva na educação inclusiva. Ao clicar, eu vou entrar no ambiente virtual. É um ambiente virtual, vocês vão observar que é muito simples. Eu vou clicar aqui na primeira aula, para adiantar, e vocês vão ver. Ao clicar na primeira aula, são apenas essas informações que aparecem, que são os conteúdos que a professora Juliélia e a professora Elie enviaram para a gente. Nessa parte, aqui, ficarão as aulas, primeira aula, segunda aula, terceira aula, assim por diante. E nessa parte, aqui, os materiais que estão disponíveis para serem estudados. A grande vantagem do ensino à distância, do ensino presencial, a gente ensina à distância, que o material fica gravado, que poderão ver quantas vezes quiserem. E é um professor, vai ser um sucesso, que é uma professora lida e competente dessa, sucesso absoluto na internet. Independente, vocês podem baixar todo esse material. Muita gente gosta, realmente estudar na aula, baixar o material, ter seu material, botar em pendrive, utilizar. Então, vocês podem baixar o material também. E, após comentar, a professora, ela poderá responder a vocês e manter um canal de comunicação. Então, vocês podem postar os seus comentários, as suas dúvidas, e a professora, logo em seguida, poderá responder. Ou outro aluno também poderá responder. De repente, algum comentário, olha, desse caminho não é, esse caminho não é, nós somos iguais ou nós somos diferentes. E nós teremos todas as aulas, nós estamos gravando lá na EAD, na Estácio, estamos gravando lá no estúdio da Estácio, na Estácio da Venezuela, no centro do Rio de Janeiro. A gente grava, eles dão a URL para a gente, a gente coloca na URL, e o Cláudio coloca na plataforma. Então, nós, por isso, nós vamos lá, sempre presencial, nós teremos as aulas também gravadas pela professora Elie e pela professora Júri Elie. Gravamos uma até agora, nessa semana, temos que marcar para gravar a outra, e elas estão virando global. Vocês vão ver que elas estão dando show aí. Certo? Então, podemos ir agora, lá em conhecer o laboratório. Boa tarde. Nove horas, encontre, por favor, não pode ir atrás, porque senão perde algumas coisinhas. Direto para cá. Vem direto para cá. Então, até dia 24, vocês já vão estudando, daí, no dia 24, vocês vão estar, podem subir, vai estar tudo avançado, aí, ele tira, vocês tem que ir na rua, a rua, a rua.